E aí, sexta-feira, gente! Dia daquele encontro gostoso com a Santa Fé, sempre com parceiros, que eu não falo parceiros, eu falo que é uma família de verdade, porque durante a live você vai ver o tanto de professores que vem dar aquela força para quem está ensinando naquele dia. E não é só que não, porque eu entro em outras lives e eu vejo a turminha engasada aí com todo mundo, isso é muito gostoso. E ela, eu não conhecia, gente, quanta gente, estava acabando de falar para ela, imagina quantas pessoas talentosas tem por aí que a gente ainda não viu o trabalho, né? Que coisa boa! Ariadne Martins, venha para cá, meu amor! Olá! Boa tarde! Obrigada, é um prazer estar com vocês, com a Santa Fé, nessa tarde de sexta-feira, agradável, e podendo ensinar uma favorita de Páscoa! Ariadne Martins, coloca ela na tela, Gui! Mostra para a gente! Olha só, gente, que coisa mais fofa! Gente, olha isso! E dá para você colocar numa cestinha, dá para usar de decoração, o que mais, hein? Vão me ajudando aqui! Dá para usar também de uma outra forma que eu vou mostrar no final da live. Um jeito bem legal da gente estar utilizando essa fofinha também, viu, gente? Deixa eu ver se está tudo pronto ali na mesinha dela. Ah, olha que lindo que ela preparou para vocês! Meu amor, é tudo com você! Tá ótimo, então, pessoal! Bom, vamos dar início, então. Essas aqui são as partes que compõem, então, a nossa coelhinha Lilica. Eu vou deixar ela aqui para vocês irem vendo ela, tá? Enquanto nós confeccionamos. Bom, gente, eu vou dar início, então, pelas partes que vão com o enchimento. Esse aqui é o corpinho dela, tá? Como que nós fazemos, então? A primeira parte é nós colocarmos o detalhe da barriguinha, tá? Aqui vocês podem somente fazer a colagem. É somente com a colagem, ó. Já fica um acabamento muito bom, certo? Vamos dar início, então, ao caseado dessa pecinha. Como que eu faço, gente? Eu utilizo uma linha de postura comum, tá? No caso da cor do feltro, que vai estar sendo caseado. Aqui eu estou utilizando a linha branca para o feltro branco. Eu inicio dessa parte de cima da peça e eu vou casear em todo o entorno dela, gente. Dessa forma, assim, ó. A peça vai ficar dessa forma aqui, certo? O que que é isso, nossa? Isso aqui, gente, é um palitinho de pirulito, tá? Que eu utilizo para estar, assim, fazendo o apoio para a cabecinha. Como ela tem a cabecinha grande, ó, para não ficar mole o pescocinho, então, eu utilizo esse palitinho de pirulito, mas pode ser arame galvanizado, aquilo que você preferir, tá? Eu gosto de utilizar esse material porque se uma criança brincar, alguma coisa, não tem o perigo dela se machucar, tá? Bom, a cabecinha, nós vamos, então, casear da mesma forma, começando da parte de baixo, fazendo todo caseado e enchendo. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Já fiz a marcaçãozinha dos olhos também. Tá? Então, as patinhas nós faremos da mesma forma que a barriguinha, ó. Esses coraçõezinhos pequenininhos são os detalhes da patinha dela. Eu faço também a colagem com a cola de silicone. E eu gosto de fazer a colagem, gente, antes de casear e encher, porque assim não fica abaulado e correndo risco de ficar meio soltado, tá? Então, assim fica tudo certinho. Aí, eu coloco, ó, colando dessa forma, bem ao centro da parte arredondada, ó, certo? E caseio e encho da mesma forma, ó. Começando daqui de baixo, faz caseado em todo o entorno, ó, enche e finaliza a peça. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha que fofinha. Vamos lá, então, gente. Ó, esses aqui são, então, as mãozinhas, né? Os bracinhos da nossa coelhinha. Nós também caseamos e enchemos pela parte superior, tá? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Já enchido tudo certinho, ó, que bonitinho. Opa, aí fica. Dessa forma, tá? Então, as partes que nós utilizamos a fibra siliconada da Santa Fé são essas, tá? A cabecinha, o corpinho, as patinhas e os bracinhos. Essas outras partes, gente, o focinho e a orelhinha, né? Eu não utilizo nenhum tipo de enchimento, tá? Eu só faço a dublagem com a própria cola de cipone fria, tá? Dessa forma aqui, não muito na beirada, porque nós faremos o caseado no entorno, tá? Então, a gente faz a colagem dessa forma. As orelhinhas, nós também já aplicamos o detalhe ao centro, depois de colado. Na verdade, não é colado. Depois de dublado, né? A gente aplica já a parte do detalhe que vai ao centro da orelha, ó. Fazendo a dublagem e já colocamos o detalhezinho das orelhas. Certo? Já tá tudo caseadinho, o mesmo esquema, tá, gente? A gente caseia todo o entorno, tá? Eu não faço o embutido, tá certo? Eu vou fazer a colagem depois, pra que fique com essa profundidade, tá? Ó, tá vendo? Eu só colo na parte de trás, então, ele fica assim. Ó, eu tô fazendo, então, aqui, gente, o detalhe da sainha, tá? Nós vamos cortar uma rendinha de sua preferência no mesmo tamanho do recorte da saia, tá? Vai tá lá na descrição dos blocos. Eu faço a colagem com a cola de silicone, também, pela parte interna, tá? Porque eu quero que apareça somente o detalhe dessa pedrinha, assim como na minha peça pronta ali. Então, vai ficar dessa forma, tá? Nossa, parece um babadinho. E agora, eu vou fazer o pontinho chuleado com a linha pipa, pra dar franzinho essa sainha, tá, gente? Como que é o ponto chuleio? A gente vai dando voltinhos, mas pode ser o alinhado também, se vocês preferirem, tá? Eu gosto mais de fazer esse pontinho aqui, quando se trata de algo que a gente vai franzir, ou então, um puxico, enfim, tá? Mas aí fica a critério de vocês também, certo? O que que é isso aqui? Nesse momento aqui, ó, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou enganchar no começo, ó. Fizemos tudo e eu já venho e atravesso essa partezinha que nós começamos, tá? Por quê? Porque eu vou encaixar no corpinho. Então, dessa forma aqui, já facilita agora pra gente, é, deixar a quantidade de franzida ideal, ó, certo? A gente desce um pouquinho, ó. Tá dando pra vocês verem, ó? Tá acomodando no corpinho dela, açaí, ó. Antes mesmo da colagem dos pedrinhos, a gente já faz essa parte. Aí, eu pego e puxo, tá? Que a gente tava fazendo de alinhado, eu venho e faço uma matemática. E pra não ficar utilizando cola aqui na sainha, gente, eu atravesso o corpinho dela, vou lá na frente e dou um pontinho também pra ficar escondidinho aqui na barriguinha pra que a saia não fique correndo. Coisa bem simples, ó. Só um pontinho vai ficar bem imperceptível, tá? E volta aqui pra frente, pra trás, na verdade. É a frente que a gente tá fazendo. Ó, ele fica dessa forma, então. Bem certinho, ó. A sainha bem rodada e o pontinho tá aqui atrás. Agora, eu pego e faço um pontinho chureio pra parte de dentro, pra fechar a sainha. E assim, a gente ficar com o acabamentinho perfeito nessa sainha. Coisa bem simples, tá, gente? Eu não preciso caprichar muito porque vai ficar pra parte de baixo, ó. É só mesmo pra nós fazermos o fechamento. Tido, tudo certinho, ó. Que bonitinho. Opa! Agora, nós vamos fazer a parte da da aplicação da cabecinha. Mas antes disso, nós vamos fazer a profundidade dos olhinhos. Como eu mostrei pra vocês no início, eu já fiz a marcação, tá? Isso que vai determinar vão ser vocês, conforme os olhinhos que vocês forem utilizar. Meia pérola, ou olhinho em feltro, enfim. Aquilo que vocês forem utilizar. Como que eu faço, então, essa parte da da profundidade? Eu entro aqui atrás, tá? Faço uma retorcidinha assim, ó. Onde vai entrar o nozinho. Pra que ele entre dentro do feltro, tá, gente? Ó. Já vou lá na frente, onde tá a minha marcação. Então, eu puxo pra que esse nó entre dentro da cabecinha, tá? Eu não gosto que ele fique aparecendo. Então, eu puxo até que ele entra. Ó. Entrou, tá? Só tá o mesmo buraquinho aqui. Eu pego e faço, então. Volto no mesmo buraquinho por onde entrou o nozinho. Tá, gente? Aqui eu sempre gosto de focar no centro da onde nós fizemos o buraquinho, ó. Essa aqui é a parte de trás. Tô indo lá pra frente. Aí, eu dou duas laçadinhas nessa argolinha e puxo com vontade, ó. Já afundou. Certo? E aqui atrás ficou só um buraquinho, ó. Não tem marcação de linha. Vou pro outro lado, faço a mesma coisa pra parte de trás. Deixando mais ou menos na mesma direção. Ó. Eu faço a colagem com a cola de cilindro. E assim eu fiz o afundadinho dos dois olhos. Tá dando pra ver, gente? Ó, perfeito. É. Bem feitinho mesmo, tá? Aqui, no caso, gente, uma vez é o suficiente, tá? Não precisa fazer mais do que isso. Já tá arrematado, sai em qualquer lugar. Corto. Tá? Eu vou ensinar aqui o pulinho do gato, gente, ó. Essa é a parte da frente. Nós vamos aplicar os olhinhos aqui, certo? A parte de trás fica furadinho, não fica? Eu não gosto que fique assim. O que que eu faço? Eu pego com a ponta da agulha. Eu vou varrendo esse feltro pra cima do buraquinho. Ó, dessa forma. E assim eu vou escondendo, ó. E ficou dessa forma a parte de trás, certo? Agora vamos pra um encaixe da cabecinha no corpinho. Aqui na parte de baixo, gente, que é a partezinha reta, nós vamos medir um dedinho e bem ao centro nós vamos fazer um furinho com esse instrumento chamado agulha, ó. Se vocês não tiverem, pode ser com uma tesoura de ponta fina, né? Mas só tome cuidado pra não ficar um buraco muito grande. Por quê? Eu só vou encaixar aqui dentro aquele palito de pirulito que nós utilizamos no pescocinho, tá, ó? E eu vou encaixar esse palitinho aqui dentro. Ó, encaixamos, ó. Já encaixou. Na parte da frente, gente, eu vou passar um pouquinho de cola quente, tá? Bem rente aqui é o pescocinho. E vou pressionar pra dar uma colada. Bom, gente, ó. Eu já dei uma pressionadinha no pescocinho, certo? Ele tá previamente colado. Mas eu não me satisfaço só com a colagem, com a cola quente. Com uma pecinha que provavelmente alguém vai brincar, vai manusear. Então, eu gosto de deixar o pescocinho bem firme. O que que eu faço? Eu faço ponto invisível aqui, ó. Tô utilizando, mais uma vez, a linha pipa. Escondo o notinho lá, lá no fundinho da cabeça, pra não aparecer. E vou pegar um pedacinho da cabecinha. Tá dando pra vocês verem? Um pedacinho do corpinho. Perfeito. Nessa forma. Coisa bem simples, tá, gente? Eu não preciso caprichar muito, porque vai ficar pra parte de baixo, ó. É só mesmo. Gente, já fiz, então, um pontinho aqui. Da mesma forma que eu fiz pra esconder os buraquinhos aqui dos olhinhos, eu faço também aqui na parte de trás do pescocinho, ó. Eu vou fazer agora, gente, o rabinho dela. Aqui eu vou trazer duas opções pra vocês, tá? Vocês podem, tanto, tá utilizando um mini polpom pra fazer o rabinho dela, ó. Esse material aqui. Como vocês podem tá fazendo um fuchiquinho e enchendo com fibra siliconada pra ficar desse jeito. Ó, gente, eu já colei aqui o rabinho, ó. Dessa forma aqui, então. E agora nós vamos colar as patinhas. Ó, gente, tô colando as duas patinhas simultâneas aqui, ó. Que gracinha, ó. Já tá formando a nossa polinha, hein? Tá? Aí, pra formar os dedinhos, eu uso meia pérola, tá? Eu vou tá usando rosinha pra combinar mesmo com um coraçãozinho. Como que eu faço, gente? Eu utilizo essa colinha aqui, que tem um biquinho fininho, tá? Opa! Que dá um altíssimo já pra nós. E eu só coloco mesmo, assim, aqui, nessa cola. Em cada posição do dedinho, ó. Dessa forma aqui. Tô indo lá pra frente. Aí eu dou duas laçadinhas nessa. Agora nós vamos colocar os bracinhos, tá? Posicionar os bracinhos pra colagem. É um buraquinho, ó. Não tem marcação de linha. Vou pro outro lado. Já estamos com a nossa coelha quase pronta. Olha que gracinha. Gente, eu vou colocar aqui os olhinhos rezonados. E como eles têm uma colinha não muito forte, é só pra posicionar mesmo, tá? Que eu vou primeiro posicionar os olhinhos antes de fazer a colagem positiva. Pra gente tá colocando o focinho, tá? Esse aqui é o focinho, então. Essa aqui é a linguinha, tá? Eu quis trazer a coelha com a linguinha de fora. Eu achei bonitinho demais. Sim, é verdade. Aqui, ó. Já colo essa linguinha na parte de trás, ó. Do focinho. E já faço a colagem na cabecinha, tá, gente? A gente faz também com a cola quente. A gente posiciona aqui no centro, ó. Certo? Ó que gracinha. Agora eu vou utilizar, gente, no molde vocês vão ter o narizinho pra fazer o recorte no feltro. Se vocês preferirem fazer como eu, eu tô utilizando aqueles de amigurumi. Aí eu peguei e cortei o parafusinho, o pino que tem atrás, tá? Usei um alicate de corte pra fazer a cola quente. Gente, ó, gente. Eu coloquei um pouquinho da terceirinha aqui e uma gotinha da cola quente. Por quê? Porque daí faz a colagem meio que imediata. A gente não precisa ficar pressionando muito tempo pra que haja essa colagem. E fica o acabamentinho perfeito. Olha que narizinho mais fofo. Ah, muito boa, Pau. Então, essa posição dos olhinhos ficaram boas, né, gente? Pra colar os olhinhos, eu gosto de usar a cola de silicone. Colar o olhinho e vou pressionar pra dar uma colada. E eu pressiono os dois olhinhos pra que eles fiquem com esse... Ai, meu cuidadinho. Ó, gente, que gracinha, ó. Pra fazer a sobrancelinha, gente, ó, eu gosto de usar essas canetas apagáveis, tá? Eu faço a marcaçãozinha de onde mais ou menos eu quero que fique essa sobrancelinha. Se você é errado, você vem e apaga o produto da pistola. E as canetinhas fantasminhas são sensacionais. E você encontra no site da Santa Fé. No site da Santa Fé. Ó, gente, com a agulha, ó, uma agulha bem comprida, ó, eu tô com uma linha marrom aqui nela, tá? Eu vou fazer, então, um pontinho só pra marcar essa sobrancelinha, tá? Aí, com o biquinho da pistola quente jazinho, ó, deixa eu dar uma ligadinha nele aqui, com um recolhinho de feltro mesmo, tá, gente? A gente vem e apaga daí essa caneta, ó. Fantasminha. Vamos fazer a colagem das orelhas, ó. Coloca um pouquinho da cola quente aqui embaixo. Já posiciona. Tá, ó, aqui. Como vocês podem tá fazendo um fuxi. Agora, a gente vai pro detalhe do lacinho, gente. Tem os moldes aí também, o feltrinho estampado, tá? Esse rosê bombom aqui, é rosa, é maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por esse feltro. Ele é maravilhoso. Foi com ele que eu fiz a sainha e fiz o lacinho. Ele é um composê. Então, aí tem a parte de colar e a parte de deixar preto. Tô no rodinha, pra combinar mesmo. Pra finalizar, então, dar um detalhezinho pra mais, gente. Eu peguei um botãozinho, cortei o pininho dele atrás. E aí, eu faço o mesmo esquema que eu fiz com o narizinho. Eu coloco um pouco da cola T6 aqui. Como ela demora um pouquinho mais pra secar e a gente precisa que seja mais dinâmico. Eu coloco a cola quente bem ao centro, porque assim ela segura enquanto cola. Ó, dessa forma. Então, eu vou pegar pressionada. Aí, o lacinho, ó, o detalhe da cabecinha dela. Eu venho aqui na cabecinha, coloco um pouquinho da cola. Venho com o lacinho e posiciono. Dessa forma, gente. Ó, pra dar um detalhezinho, gente, faz um rosadinho nas bochechas, tá? Dessa forma. Pode estar utilizando a raiz, pode estar utilizando blushes, tinta pra tecidos. Enfim, aquilo que você se sente mais à vontade pra utilizar. Se você tiver mais disponibilidade aí no momento. Ó, gente. Tá pronta a nossa milica. Que coisa mais fofa. Que lindeza, gente. Fala sério. Você não gostou dessa aula? Muito bem. Estamos com duas milicas agora. Ó, olha nas pinturas. Olha que coisa mais linda. E você vai fazer pinturas. Duas pinturas. E o nosso segredo agora? O que você vai fazer? Agora tem o segredo, gente. O segredo é o seguinte, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu peguei um aro desses de macramê. Pode ser também um aro de bastidor. E eu encapeço no tecido. Tem várias opções de tecido no site da Santa Fé, tá? Aí eu peguei e cortei uma tira de 5 centímetros por metragem do tecido mesmo. E fui enrolando nesse aro. Fui enrolando, enrolando. A fita eu fiz com a sobra desse tecido que eu enfolei no aro. E com fita de gorgurão, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a lilica no centro, ó. Ela vai virar uma guirlanda, gente. Que coisa mais linda. Coisa mais fofa. Eu coloco então um pouquinho de cola quente aqui, ó. Bem rentezinho a patinha. Ó, a junção da patinha. Um corpinho. Centralizo bem. E encaixo a lilica aqui, ó. Então eu gosto de usar essas canetas apagáveis, tá? Eu faço a mais... Aqui, gente, ó. Essa então é a opção da nossa guirlanda com a lilica. Ah, olha a Thierry, se não ficou a coisa mais linda. Só que não deu tempo dela colar direito. Aí vocês esperam mais tempo, tá, gente? Ó, ela tá um pouquinho bamba ainda que eu tenho que colar melhor, tá? Mas é só pra vocês terem ideia de como utilizá-la também de outra forma. Eu vou tombar aqui pra vocês verem melhor, ó. Eu acho que dá pra ver melhor no vídeo, ó. Isso. Linda demais. Beijo, gente. Tchau, gente. Gente, a gente vem e apaga daí essa caneta, ó. Vem seguindo. Fantasminho. Vamos fazer a colagem das orelhas, ó. Coloca um pouquinho da cola quente aqui embaixo. E já posiciona. Agora a gente vai pro detalhe do lacinho, gente. Tem os moldes aí também, o feltrinho estampado, tá? Esse rosê bombom aqui, rosa, é maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por esse feltro. Ele é maravilhoso. Foi com ele que eu fiz a sainha e fiz o lacinho. Ele é um composê. Então, aí tem a parte de colar e a partezinha xadrez. Pra finalizar, então, dar um detalhezinho a mais, gente. Eu peguei um botãozinho. Cortei o pininho dele atrás. E aí eu faço o mesmo estema que eu fiz com o narizinho. Eu coloco um pouco da cola que vocês... Como ela demora um pouquinho mais pra acertar, E aí a gente precisa que seja mais, digamos. Eu coloco uma boca, né? Uma cola quente bem ao centro. Porque assim ela segura enquanto cola. Ó, dessa forma. Então, eu vou lá pressionada. E aí o lacinho, ó. O detalhe da cabecinha dela. Eu venho aqui na cabecinha. Coloco um pouquinho da cola. Venho com o lacinho e posiciono. Dessa forma aqui, gente. Ó, pra dar um detalhezinho, a gente faz então um posadinho de bochechas, tá? Dessa forma. Pode tá utilizando a margem. Pode tá utilizando blush. Tinta pra tecido. Enfim, aquilo que você se sente mais à vontade pra utilizar. Se tiver mais disponibilidade aí no momento. Ó, gente. Tá pronta a nossa milica. Que coisa mais fofa. Que lindeza, gente. Fala sério. Você não gostou dessa aula? Muito bem. Tem duas milicas agora, ó. Ó, agora nasce duas. Olha que coisa mais linda. Você vai fazer coisa. Duas torturas. E o nosso segredo agora? O que você vai fazer? Agora vem o segredo, gente. O segredo é o seguinte, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu peguei um aro desses de macramê. Pode ser também um aro de bastidor. E eu encapei com tecido. Tem várias opções de tecido no site da Santa Fé, tá? Aí eu peguei e cortei uma tira de 5 centímetros por metragem do tecido mesmo. E fui enrolando nesse aro. Fui enrolando, enrolando. A fita eu fiz com a sobra desse tecido que eu enrolei no aro. E com fita de gorgurão, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a lilica no centro, ó. Ela vai virar uma guirlanda, gente. Que coisa mais linda. Aí como que eu faço? Coisa mais boa. Eu coloco então um pouquinho de cola quente aqui, ó. Bem rentezinho a patinha. Ó, a junção da patinha com o corpinho. Centralizo bem. E encaixo a lilica aqui, ó. Aqui, gente, ó. Essa então é a opção da nossa guirlanda com a lilica. Ah, olha, sério. Isso não ficou a coisa mais linda. Só que não deu tempo dela colar direito. Aí vocês esperam mais tempo, tá, gente? Ó, ela tá um pouquinho bamba ainda. Que eu tenho que colar melhor, tá? Mas é só pra vocês terem ideia de como utilizá-la também de outra forma. Vou tombar aqui pra vocês verem melhor, ó. Acho que dá pra ver melhor no vídeo, ó. Isso. Linda demais. Beijo, gente. Tchau, 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 gente. Legenda por Sônia Ruberti